Quantas histórias inventei Quantos cenários eu criei Fiz de minha vida o meu próprio palco Textos e cenas decorei Foi tudo que eu sempre quis Luzes e aplausos, gente a minha volta E me esqueci de quem me deu a vida E esqueci de quem jamais me ignorou E hoje humildemente imploro o seu perdão Me perdoa por me afastar Me perdoa por ignorar os teus caminhos Perdão por não ouvir a tua voz Os meus erros só me fazem ver Sou apenas mais um ser tão frágil Desde então preciso de ti Quantas histórias inventei Quantos cenários eu criei Fiz de minha vida o meu próprio palco Textos e cenas decorei Foi tudo que eu sempre quis Luzes e aplausos, gente a minha volta E me esqueci de quem me deu a vida E esqueci de quem jamais me ignorou E hoje humildemente imploro o seu perdão Me perdoa por me afastar Me perdoa por ignorar os teus caminhos Perdão por não ouvir a tua voz Os meus erros só me fazem ver Sou apenas mais um ser tão frágil Desde então preciso de ti Perdoa por tantas vezes Esquecer tua presença Dá vazão aos meus desejos E fugir do teu querer Oh Deus Faz de mim um filho que alegre O teu coração Me perdoa por me afastar Me perdoa por ignorar os teus caminhos Perdão por não ouvir a tua voz Perdão por não ouvir a tua voz Perdão por não ouvir a tua voz Os meus erros só me fazem ver Sou apenas mais um ser tão frágil Desde então E desde então preciso de ti Me perdoa por não ouvir a tua voz Me perdoa por me afastar Me perdoa por ignorar os teus caminhos Perdão por não ouvir a tua voz Os meus erros só me fazem ver Sou apenas mais um ser tão frágil Desde então preciso ir do ti O que é o que é o que é o que é?